19 de abril de 2020 o dia do índio o Matheus está pintando a tela que ele marcou ontem ele terminou a tela ontem e ele já queria pegar na verdade eu queria pegar essa tela antes de terminar a outra mas eu tive que controlar a fera porque muitas vezes ele fez isso e a outra e a que ele deixou para terminar depois fica encaminhada fica por isso mesmo então é isso o Ramon, nosso amigo Ramon boa noite Ramon é não Matheus Ramon você não se lembra né ele já esteve aqui em casa algumas vezes há muito tempo atrás é o pai do Ramon lembra do Ramon aquele garotinho que tomou banho contigo na piscina lá na Serrinha aquela vez que a gente foi no Natal faz muito tempo você era muito criança na Serrinha? não deixa pra lá deixa é na Serrinha você nem sabe o que é na Serrinha mas é na Serrinha ah o clube dos Correios não o clube dos Correios não o clube dos Correios é na Serrinha também mas foi bem depois de sair você foi para o aniversário do Davi sim tem azar aquele que tinha uma lagoa lá é aquele que tem uma lagoa depois da piscina tem uma lagoa não tem um nome sim também não não sei se tem nome aqui parece que eu tenho desanimado ah não sei Matheus eu não sei tá bom eram os passeios da Casa Pio era era isso mesmo é gente hoje aqui não foi bem tranquilo por causa dos das muitas confusões que aconteceram foi aí Matheus sempre teve a mania de ficar pesquisando demais coisas que não devia não tinha idade para pesquisar não tinha estrutura no caso para pesquisar para entender para entrar naqueles assuntos aí tudo que ele viu hoje mexeu muito com ele foi muita confusão aqui muita confusão tive que tentar pelo menos tirar de qualquer noticiário porque ele ficou muito revoltado com muita coisa que ele viu vamos para frente vamos para frente vamos para frente eu não posso nem conversar muito não porque as opiniões são muito diferentes e a gente começa a ser você começa a dar opinião aí começa a ser ofendido né começa a ser mal interpretado tudo que você fala a coisa é potencializada para briga numa velocidade incrível para discussão besteira babaquice eu não quero falar só mas aqui hoje fez muito estrada medo medo mesmo as velas o que que acha empate lá em frente eu estou fazendo mais emarelo que é imunculável e está assim e decido para ficar bem aqui é assim embaixo central ele marcou essa tela ontem à noite depois que terminou uma tela que estava fazendo que era um Jesus carpinteiro belíssimo por sinal aí pegou essa tela lá mesmo sem se levantar já pegou a tela na verdade queria pegar antes como eu falei de terminar aí eu não deixei foi tudo bem terminou como ele estava muito afim de pegar essa tela já estava com essa história aí tem uns dois ou três histórias ou até quatro histórias dessa tela o trem um navio é outro outra coisa é outra assim vai um detalhe essa ponte hoje nem existe mais quer dizer não é via ponte é uma ponte ao mesmo tempo um negócio para um atragadouro e também estação de trem é é uma ponte e onde era isso aí teve uma época também que ele ficou vendo tudo sobre o Barão de Mauá, que ele disse que... Sim, aí... O primeiro gigante do Brasil, que é... Pois é, eles, eles... Aí quando... O apelido, né? Isso aí a gente liga as vezes. Então, passou a ser Evangelista de Souza. Não tem mais marano não, é Evangelista de Souza. Por aí vai. Tá bom. E não era apelido no caso, é um título, né? Nobre, né? De nobreza, né? Barão, mas só que... No caso, ele é assim com... Normalmente mesmo. Quando ele descobre o nome de uma pessoa, o apelido... Sai, né? Qual que é o outro nome? Barão da mecânica. Tem é? Essa amiga. Ah, velho. Aí é o assunto que eu tenho que explicar, gente. É um amigo que a gente tem. É um mecânico e amigo de muitos anos. Que o nome dele... Eu... Há pouco tempo. Até uns dois anos atrás, mais ou menos. Só por causa do Matheus. Que... Ele... É negro. Todo mundo conhece ele como negro. Ele disse que até a mãe dele sempre chama ele de negro. Ficou uma pedida de criança, negro. Nego. Aí o Matheus ia lá. Tudo bem, o Matheus gosta muito dele. E... Até que o Matheus perguntou o nome do negro. Ele não estava achando certo se eu ia chamar o rapaz de negro, negro, negro. Aí o meu amigo foi nisso o nome. É evangelista. Aí pronto. De imediato, ele não é de memorizar o nome de ninguém. Mas de imediato... Eu acho que tem até um amigo também na Copiária de Brão. Que é motorista do... Paul de Arara. E ele disse que o nome dele... Não me dá uma pessoa. O nome dele é Bismarck. Ah, melhor. Só que é uma essência que é... Se você é Bismarck, quer ver esse vídeo, se tiver algum celular que... A Caiba, Facebook, me desculpe mais. O Bismarck, o nome original, era de um alemão. Um cientista alemão. Um mestre, um macho, um alemão, ou sei lá. Matheus, olha, aqui... É um nome muito comum na Alemanha, Matheus. Agora, na história... Lá vai, né? Só que aqui também, Matheus, ela teve um jogador do Fortaleza, Bismarck. E daí vai... Sim, Bismarck é o papai Bismarck. Tem muito Bismarck por aí. Eu sei, gente, que aí quando ele associa, assim, a algum interesse dele, né? Histórico, aí fica fácil. Como o evangelista. Ele já... O negro, né? Ah, evangelista! Já sabe o que é ele. Estranho logo até... Só é... Só tem o Matheus chamando evangelista. Mas é por causa do evangelista de Sousa, do Barão do Mauro. É, e lá, né? Por que eu vou viajar? E o canal... O seu Bismarck, só eu, só esforço. Ele fala. Aí... Bismarck. Ah, ele acha uma vez meio estranho. É o Bismarck, o apelido dele é preto. É. É preto. Olha como é que é. São os apelidos de antigamente, né, gente? Principalmente. Apelido carinhoso. É negro, preto. Que acha que aí tá tudo na mesma coisa. Aí, gente... É... É isso aí. Preto. Todo mundo conhece lá como preto. Preto, preto. Mas ele falou o bom dele com o Matheus, pronto. É seu Bismarck. Lá do interior. É o dono do pau de arara que a gente, quando é pra lá, viaja nesse pau de arara. Matheus gosta. Eu acho interessante isso, sabe? É, vai só uma vezinha na vida. É, eu não vejo na vida. Mas a gente pensa que isso é um atraso muito grande, né? É um atraso muito grande, né? É, Matheus. Ali, você ir uma vez ou outra, tudo bem. Bem divertido. Pessoas de idade, Matheus. As senhoras com criança no colo e em cima do caminhão. Aquilo ali é um... É uma desumanidade. Aquilo ali, Matheus, é uma desumanidade. Pronto. Uma desumanidade. Descafas. Tem que cobrar a pessoa dos seus prefeitos e também... Matheus, eu vou já ensinar esse vídeo, Matheus. Mas fala onde tá a sua tela. Fala a sua tela. Pra não, meu pai, não desligar na minha força. Eu vou dizer uma coisa. É uma difusa. Brincando, pra você não achar ruim. Aí... Uma vez, eu tinha desenho, sabe o quê? Eu passei a dizer, porque eu não tô sobre o Hebron. Não, não desculpa. Uma vez eu... Meu tio, meus tios. Não veio ter eles o Nanana, que é chamado de... É um irmão meu. É Francisco. Era o Hebron dos sonhos. O que tem mais? Eu achei que tem tudo. Só que o M.T.M. que achou lindo. O M.T.M. disse que não queria daquele jeito. Porque senão ele não ia mais entrar lá. É que ele transformou o meu Hebron numa água indústria, né, gente? Uma... Sei lá, um distrito industrial. Gente, era tanto asfalto, tanta coisa, tanta coisa. Mas só você queria. Aí... Aí, gente... Não, mas onde você botou? Não. Num açude, não sei mais onde. Lá de cinza. O açude é bem. Aí, gente... Eu disse, não faça isso com o meu Hebron, pelo amor de Deus. Não vou mais nem lá. Se você quiser fazer o meu Hebron, faça do jeito que ele é. E até hoje, ele me promete que não faz. Um dia desse, ele ia fazer o outro. Tava ficando bem bonitinho no Paint. No Paint era no Photoshop. Photoshop. Tava lindo. Começou a querer botar asfalto. Botar... E botar o meu dever. Pois é, eu digo, quero muito asfalto. Mas ele não tem asfalto. Eu quero... O Hebron se estressou. Fez a igreja tão bonitinha, casa e tudo. Aí, lá vai fazer asfalto, porque do jeito que ele quer que seja, ele não é meu. Eu sei que eu botei no Hebron. Aí, você não tá fazendo o Hebron. Eu botei, foi um carro que eu vi uma vez. Um ônibus, na verdade. Aí, botou um ônibus. Lá não tem ônibus. Botou um ônibus. Porque acha que tem ônibus lábuns. Eu não quero isso. Eu quero, Matheus. Eu quero uma coisa, Matheus. Que seja autêntica. Meu Hebron. É. Eu não quero... Olha lá. Aí, não tem nada a ver. Mas, gente, esse trabalho que tá na pasta aí, do jeito que ele deixou. Não pegou mais. Aí, é horrível. São coisas difíceis de explicar. Mas, eu tenho... E ele, depois, fica contando vantagem. Um negócio desse. E vantagem? Isso é... Rapaz, isso é muito ruim pra você. Eu não dei nenhuma vantagem. É muito ruim pra você. Hoje mesmo... Eu não dei nenhuma vantagem. Eu queria que ele me ajudasse a instalar um... Programa. Aí, ficou uma dificuldade. Quando ele chegou perto de mim, foi querer no computador. Quando ele quer o computador, ele quer pra agora. Se eu não der, aí ele faz tudo que eu... Eu até detesto. Começa a contar piada, rir, fazer qualquer coisa. É um terrorismo. Eu tô saindo com daí. E isso é muito difícil de explicar. Que nem fazia mesmo. É. Eu sei. Porque não pode ficar... Ah, deixa pra lá. Não pode ser assim, não, Matheus. O Nalu também que tá ficando. Não pode ser assim, não. Tá ficando lindo. Tá ficando lindo. A tela é belíssima. Belíssima. É belíssima a sua tela. Tá ficando belíssima. E eu vou encerrar, tá bom. Eu tô fazendo as velas. Tá bom de encerrar. Quer dizer, as redes. Rapaz... Ó, as redes. Se depois se mostra isso, cara. As redes. Sim, vai. Vai até a escada. É, de rede. É uma escada. É, mas... Não é uma escada. Isso aqui não é escada. Corrente. Não é de pesca, não. É pra acessar o masque. As redes. Eu também pensei que o pesca também sou uma mistura. Era meio mistos. O que quer dizer misto? Misturado. Eita. Mas tinha tanta coisa no Instagram que até hoje é uma vergonha pra nós. Deixem pra lá, Matheus. Por favor. Esse cara tá f***ando. Aí, eu não falei assim aqui, ó. Cacho. Sim, eu vou em cidade, não é mesmo? Sim, mas eu vou encerrar esse vídeo, pelo amor de Deus. Eu vou me encostar em algum lugar, Matheus. Então eu vou parar por hoje. Rapaz, vai em frente, rapaz. Vai filmar muita coisa. Matheus, isso tá errado, Matheus. Só querer trabalhar se for filmado. Mas fiz bastante, mano. Não, é porque tem que ser eu filmando, gente. Ou é tão do lado. Não pode ser assim, cara. Do lado, eu não te gosto. Cara, você não pode ficar com essa dependência do teu p***. Tá errado. Agora eu vou fazer a água batendo. Isso já tá registrado o início, o atamento, né? Agora eu vou fazer a água batendo aqui. Você não quer essa água batendo? Deixa eu puxar o pisco da água. Vou fazer aqui. Ixi, não ficou duro. Vai ser esse pincel. Um detalhe. Aqui, ó. Na época não existia muito recurso pra fazer concreto armado. Ela tinha, acho que normalmente, no Estados Unidos, nessa época. Quem sabe. Nem tudo era batendo, né? Não, na época ainda era ferro. Mas já tinha ferro, no caso. Tinha o ferro batido, fundido. Sim, põe lá em frente. Só... Por que eles não conseguiam fazer? Mas usavam muita madeira, né? Madeira usava. Por isso a gente fazia, é claro, os andainas. Nesse caso aqui, era ferro fundido com... Que é feito junto, já. Sim, ok, ok, ok. Uma zinagem. Ok. Aí eles... Botavam... Concreto e tijolos, é claro. Não era documento de concreto e aço. Né? Porque tinha que ser tijolos e outras coisas. Uma coisa boa. Peraí que eu soube, um... Antes da Lei Áurea... A parte boa. Um evangelista de Souza, aí já era ativista. Um evangelista de Souza era ativista? Do... Da Libertação dos Escravos. Ele era pacifista também, né? Ó, mas Jorge Bairro assistindo. Que bom, Jorge Bairro. Que bom, é uma pessoa. Honra demais. Também pintou, pessoal. Um grande pintor. Um grande artista, Jorge Bairro. Gostou, Jorge Bairro? Ah, por favor. Eu não vou acelerar pra ele aqui. Agora, Jorge Bairro e o pessoal também. Vou fazer aqui, ó. Do outro lado. Do... Uma coisa boa. Eu vou ver o que eu posso fazer agora. Ah, sim, eu vou fazer. Eu vou fazer a marca dos passageiros. Só aqui a marca. Achei, bem na hora. Olha. Uma outra geração, muito rara, é óbvio. Ah, é? Assim, de 79, construídas. Mas acho que se ela for em 2, não sei não. Isso aqui é da WeWay Company. Não, é mesmo na minha empresa. É? Nada a ver com essas redes. Nada a ver com essas redes, então era o quê? Não, não, não. Isso aqui, numa ideia, ó. Hum. Provavelmente era da WeWay Company, da Felvia WeWay Company, mas o bom nome, ó. Isso era uma rede de duquesa. A duquesa já era uma babada com a família real, Matheus, com a pena imperial, quer dizer, com o império. Você disse que era o tempo do império, né? É. Por isso que tinha Leopoldina, né? É. Duquesa era um monte de as inglesas. Vamos em frente. Eu sei que essa aqui, ela veio da Inglaterra e para a igreja. O próprio Jesus, ele era falador inglês, de inglês fluente. Ou, conversar inglês fluentemente. É um dos pontos aí que você sabia falar inglês fluentemente. É tanto que ele... Olha aí, quantos? Hum? Quinto. Peraí. Jorge Baird disse, depois dessa quarentena, quer conhecer pessoalmente o autista e suas obras. Valeu! Que maravilha, viu? Viva a diferença. Se Deus quiser, vai dar certo. Meu dia, eu quero aprender com você, viu, Jorge Baird? Também com muitos outros... Oi, oi. Você não é de ficar olhando as redes sociais das pessoas, dos seus amigos. Eu conheço na internet também o Rio de Ferreira. Sim, não. Tudo bem. Estou falando de Jorge Baird aqui. Veja, veja quantos trabalhos eles têm no Instagram dele, no IGTV, né? Veja lá. Escorre depois. Eu tenho um papo hoje. Estou vendo. Eu já estou vendo. Matheus, vamos em frente aí, Matheus. Vamos em frente. Deixa tua mãe ver o que ela quiser ver aí. Vamos para a tela. Vamos ficar na tela, por favor. Eu estou falando aqui da tela, viu? Agora, pessoal. O que eu vou fazer, eu vou preparar o céu. Eu vou melhorar um pouquinho o céu. Quem está aí com as pradeiras, que pode se melhorar. Isso aqui é duro, mas dá para enxergar. Não, mas é o pincel. Eu acho que está precisando pegar um cara que precisa para você, né? Estou vendo aí que está tudo bem surrado. Não é, Matheus? É. Mas não é que tem um pincel bom aqui que dá para apelar com isso. Até. É, não é muita opção que está tendo de sobra aqui, mas dá para quebrar o gado. Não é grande coisa, mas dá para fazer mais. Pois é, pessoal. Antes de que o pessoal da Emoji apareça, eu vou dizer. Muito obrigado, pessoal, por ter aqui a gente, meus amigos, professores também. Também o coordenador. Quem? O coordenador. O coordenador do Emoji? É. Ah, sim, gente. É porque eu vou explicar essa parte ali. Como eu? Muito obrigado. Gente, é porque eu vou explicar essa parte. Vou explicar essa parte aí, porque ele tem uma ideia de entrar com o assunto. Ele acha que, como ele sabe, eu sei, todo mundo sabe. Que o Matheus, ele fazia um curso de design game. E eu peço até desculpas por ter atendido o telefone meio... Não, Matheus, por um... Matheus, você está pedindo desculpas a quem não tem nada, não está nem nessas redes sociais aqui. Pelo amor de Deus, já te falei. Você acha que todo mundo sabe do que você está falando? Gente, eu vou explicar. Matheus fazia um curso de artes... Espera aí, de design games no Emoji. Grato. E em outubro do ano passado, quando faltava só quatro meses para terminar, nós sofremos o acidente. E ele foi afastado, eu tive que trancar matrícula. Contei pagando tudo para quando ele tiver condições, voltar. Mas com a quarentena agora, tudo está tendo curso online, gente. De qualquer lugar, de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, tudo é Graco e Emoji. Aí convidaram os professores, muito gentis, convidaram o Matheus para assistir as aulas no portal do aluno do Emoji. Agora, quando o Matheus foi tentar, gente, foi um estresse total. Tentava, tentava, não dava certo. Aí, de lá, disseram que é porque o Matheus não constava como aluno. Estava assim com a matrícula trancada. Lá, eu vou explicar tudo. Gente, eu expliquei e falaram para eu entrar em contato com o Emoji aqui. Eu entrei, mas não deu certo. Acho que houve um mal entendido. Resumo da história. Deixa eu concluir, pelo amor de Deus, agora, né, Matheus? Aí, ontem, gente, o gerente geral aqui, o Dr. Emoji, ligou para mim, urgente para liberar uma senha para o Matheus. O Matheus participava das aulas online. E ele não sabia, gente. Ele chamava até a atenção dele, porque tinha um jovem, né, o Matheus. Querendo participar da aula e estava impedido, porque estava o Matheus trancado, não sei o quê. Ele estava como ex-aluno. Claro, ex-aluno, porque a turma dele já, todo mundo já terminou o curso há muito tempo, né. Até até dezembro. Resumindo a história, deixa eu concluir aqui, pelo amor de Deus. Gente, imediato, quando ele deu a senha, tudo, Matheus preencheu o login, tudo. A hora, rapidamente foi liberado. Matheus já hoje teve aulas excelentes aí, né, Matheus? Do portal do aluno, como é que chama? Futuro, não sei o quê, né? Futuro no presente. Futuro no presente, portal do aluno do imícico, maravilhoso. Matheus ficou, foi tempo, fez um carrão, fez uma história com o cenário lá de anime. É o futuro do aluno. Foi assim, tudo, gente. Estilo Sky-Fi. Bem facinho, meu Deus. A arte científica e futuro. Ele que está, há uns dez dias já, vinha querendo. E já tinha até desistido, ele também. Foi dito que ele não, né, não gostava com o maluco. Que a matrícula dele estava trancada. Que ele teve que trancar para, né, seguir depois. Então é isso, gente. Então ele fala essa história para qualquer pessoa, como se a pessoa estivesse sabendo de que ele estava falando, né? Nada de ver, né? Matheus, isso é outra história, Matheus. Você é que, gente... Matheus, isso aí, se você quiser falar sobre isso, você fala direto com essas pessoas que você... Eligir estão nas tuas redes sociais, mas já hoje eu vi, Matheus, o teu professor elogiando o teu trabalho, dizendo, cara, teus carros são incríveis, não sei o quê. Ele falou assim, não quer me gabar, mas ele falou assim... Seus carros são sempre muito... São incríveis. Eu vi, eu vi. Como sempre, ele falou. Como sempre, seus carros, Matheus, são incríveis, né? A gente fala assim, me mata de orgulho, né, Matheus? Não, às vezes ele fica... Matheus fica... Gente, Matheus fica muito preocupado. Matheus, você me mata de orgulho. Matheus ficou querendo saber dele. Ele explicou, mas ele não matou de se convencer. Pai, por quê? Por que eu estou matando ele? Ele me mata... Gente, é complicado. Para quem não sabe, a interpretação literal é uma coisa que atrapalha muito. Por isso que no autista é leve. Isso atrapalha mais no autista é leve, gente. A interpretação literal, para quem não convive, é muito difícil de compreender por que tanta confusão, né? Mas o Matheus, ontem, estava querendo entender como é que Jesus é meu pai, é pai da mãe dele e não é avô dele. E Maria é mãe, é mãe do meu pai, mãe da minha mãe, porque a mãe dele tinha dito que ela é mãe. E não é a minha avó. Então, gente, isso é complicado. Jesus é o filho. Tá bom, tá bom. Ok, vamos sair desse assunto, vamos pra frente. Vamos pra frente, vamos pra frente. Vamos pra frente. Não, não, por favor. Eu nem deveria ter tocado nesse assunto. Ela tá com mal, não. Não, tá bom, pelo amor. Eu vou desligar. Mas vamos falar, vamos encerrar. Esse navio, pessoal, é dos anos 1869. Então, é dos anos 60 do século XIX. Eu já lhe disse. Dos anos, você se refere a uma década. Do século a um século. Agora, se você for falar o ano, é o ano. É do ano de 69 ou 70. Entendeu, Matheusinho? Tá entendendo? Entendi. Quando você se referir a uma década, uma década, é dos anos 60. No caso de 1819, entendeu, Matheus? Ok, Matheus? Então, década, século, século e ano. Então, isso aí é totalmente diferente da coisa da outra. Quando você fala década, você tá falando que foi num período de 10 anos entre, né? Uma década e outra. Hã? Você não falou. Você falou década de 1969. Eu vejo muito isso em publicações, mas isso é um absurdo. Não tem negócio de década de 1969. Década de 60. Pois falou sem perceber, porque você fala tanto que não percebeu. Então, entenda. Década, ô Matheus, década, período de 10 anos. Certo? Então, se você falar 65, 59. Não. Não é década. Cara, tá ficando linda. Tá ficando belíssimo. E aí, não tem? Melhorou bastante? Tá lindo, rapaz. Tá lindo, tá tudo belíssimo. O que continua sem profundidade, como você não fala? Não, pelo amor de Deus. Gente, é porque eu implico muito pra ele com paisagem. Que ele se liga muito no desenho, no tema principal, né? O trem, navio, tudo. Às vezes ele não dá muita importância à paisagem. É isso aí que um dia eu quero, eu quero que ele veja dos mestres, que há, né? O Jorge Bairro mesmo e outros que ele vê, que até gostam dele demais. Como é bonito, gente, você olhar pra uma tela e ver uma estrada que segue, montanhas, cadeias de montanhas, mudando aquela coisa. Oi? Dando profundo. Eu não sabia nem o que era isso. Ele mesmo disse. Hã? Não tem gostado de fazer também o brilho? Depois que eu fiquei vendo a história da Renata Citizen. Hã? Eu gostei muito de fazer, cachorro. Sim, isso aqui é uma plataforma, né? É uma plataforma, são duas. São duas? Ah, sim. Então, era porto, né? E estação, né? Quer dizer, vinha um trem até aí, essa plataforma, né? E ali era ancorador. Então, ele ia até o fundo. Ok. O lago aí, que conectava com o mar. Olha, Matheus. Matheus. Deixa eu só ler aqui uma coisa maravilhosa pra você. Gente, ele gosta muito de ouvir isso dos artistas. O Matheus gosta muito de ouvir. Uma curtida de um artista pra ele já é uma coisa, sabe? É um afago na alma, né? Quando eu digo, rapaz, o Matheus Jorge Bairro curtiu o ano. Oh, que bom. E outros, né? Tem também uns de fora, que gostam muito de Matheus, artistas de fora. Até algum tempo atrás, eu tinha uma bronca. Eu dizia, poxa, gente, tem tantos artistas de fora que curtem o trabalho de Matheus. Cadê os artistas daqui? E eu? Eu curto o Jorge Bairro. Ah, foi. O Matheusinho. Nesse dia, o Jorge Bairro, acho que foi o Jorge Bairro, que disse assim, eu tô aqui. Então, gente, é verdade. Né? Verdade. Porque eu já tinha, há muito tempo, gente, tem uma artista do Rio de Janeiro. Ah, só me dá em nada. Não fala em nome de ninguém, porque tem outros, né, Matheus? Muito bom. Que ela vive dizendo que vem ao Nordeste e quer ver o Matheus trabalhando. E ela disse que conhece a obra do Matheus por um pingo. Né? Tem até um tempo que ela até me fez umas correções bem interessantes. Que o Matheus fazia uns prédios antigos, né? Na Alemanha, na Itália, não sei mais onde. E aquele lodo, né? Na parede, aquela coisa bem característica de mansão antiga, né? Castelos. E saindo de dentro um Lamborghini, um... É, um... Como é? Aquele... A trânsito, não sei o quê. Bugatti. Bugatti. Bugatti veio, né? Ele não é mais moderno. Pois é. Não é moderno mesmo, né? Sim, gente. Aí eles... Matheus... Eu falei, Matheus... Né? Porque o veio, ele era... Não, deixa eu só falar... Deixa eu completar a história. Aí eu falei... Aí eu questionava. Matheus, um carro, um carro... Matheus, um carro, um... Um castelo antigo, uma casa antiga. Ele disse, sim! Mas quem mora aí é milionário. E tem tudo de mais moderno aí dentro. Todo conforto e tudo mais. De repente, entra a artista plástica lá do Rio de Janeiro. Ele disse, exatamente. Que ela tem residência dupla. Né? Na verdade, é dos Estados Unidos e Brasil. Mas tem... Também ela tem parência na Europa. É uma coisa assim. Aí... Aí ela disse... Eu... Eu estive muitas vezes na Itália. Nessas regiões. E vi... E vi muito isso aí. Casas antigas. Né? Né? Casas antigas. Prédios históricos. E de dentro saindo carrões de última geração. Né? Dos mais caros. Então é isso. Porque realmente são milionários. Porque aquilo é muito caro. Mantei aquilo ali, né? Assim mesmo. Ei! Sim. Até ela dizia muito assim. Né? Na época ela dizia... Ainda vou ver trabalhos do Matheus. Nas maiores galerias do mundo. Nas principais galerias do mundo. E eu sonho também. Nossa! Aquilo me enchia. Né? De esperança. Me enche, né? Eu quero, eu quero, e tudo que eu quero, gente, é que o Matheus viva da arte. Porque Matheus não dá pra ter patrão, gente. Ele não suporta ser contrariado nem por mim, mas em patrão. Aí é complicado, né? Então o que a gente espera é que ele, ele é filho, né? Que ele viva de arte. De arte. Boa sábio, meu nome. Posso? A sábio. O cara vai citar. E viver com dignidade mesmo, né? Eu tenho muito o que aprender, gente. Eu tenho muito o que aprender. A Cândida tá quase zero partindo. Ela disse, Matheus tem uma página que foi feita há muito tempo. Eu não sei lidar com essa página. Foi o psicólogo dele que fez exatamente pensando nisso. E o Facebook me deixa paciência pedindo pra informar mais dados, pra... Essa coisa de negócio, negócio, negócio. Eu não sei, não sei nem mexer nessa página. Mas o Matheus fez bem pouco depois. E ele veio de trabalhar com essa página. Ele fez, olha, essa página do Matheus tem trezentos e tantos curtidas, né? Tem muitos seguidores. Só que ele fica parado lá. De vez em quando diz, você nunca mais que eu sou administrador dela. Ele é psicólogo, pessoal. Ele atrou com mais pessoas só na época. Muitos anos. E eu, aí diz assim, aí me avisa. Você nunca mais enviou... É... Pronto. Certo. Por enquanto é assim. Envio a página, tal, tal, tal. Quase em um dia pintei tudo isso. Mas aquela coisa. Pra apagar, pra impulsionar. Pra apagar, pra impulsionar nada. Não sei nem lidar com aquilo. E aí, Matheus? E aí? Tá bem caminhado. Tá. É bom. Parabéns, viu, Matheus? Olha quem o Jorge Bari se inscreveu aí, ó. Cada vez melhor. Um grande artista. Parabéns, meu amigo. Valeu, amigo. Isso aí é... Depois dessa quarentena, quero conhecê-lo pessoalmente. Artistas... A artista. O artista e... E suas obras. Serão prazer, Jorge Bari. Se Deus... É, muitas vezes ele quis... Você falou que tem, né, que trabalha no Centro Afecho. Nós passamos muitas vezes, muitas vezes por ali. Rapaz, pra falar disso, eu passei por ali de frente, dia vinte e nove de setembro. Três dias antes do acidente. Nós fomos pra um evento de Karatê. Lá no BNB. Clube, né? Da... 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 Da Santos Dumont. Aí, na volta, ele gosta e eu também. A gente vem... Pra conferir pontos de interesse dele, né? Aí eu passei pelo... Pelo Náutico. Que ele gosta muito do Náutico. Paramos lá. A Caixa Cultural. Dragão do Mar. Por ali. Tirei fotos, tudo. E... Aí seguimos, né? Em direção a... A Leste e o Oeste, né? E... Entrei lá pela... A Paribia Pina, né? Por ali. Lá pela Marinha. Não, na verdade... Não é Paribia Pina. É lá pra frente. Ali pela Marinha. Entrei ali. Passem de frente a... A Igreja Nacional dos Navegantes. Que ele gosta muito de tudo aquilo ali. E ele... Pai, vamos parar aqui pra ver Jorge Bari. Meu filho é um domingo. Ele tem uns dias que vem pra cá. Não é todos os dias. Pai, eu quero ver Jorge Bari. Pai, é aqui que ele trabalha, né? O Centro Alfecho. É, meu filho, mas... Tem negócios aí, mas não... Né? Todos os dias. Eu sei que o Centro Alfecho... É acho que dois dias de semana. Dois dias de semana passinho. Então é isso. Mais oportunidades. Teremos muitas, se Deus quiser. E vai dar certo. E mais uma vez, Matheus, agradeço aí a nossos amigos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. E é uma honra enorme tê-los aqui. Você, Raimundo, também, viu? Com certeza. Nosso amigo Raimundo. Trabalhei com Raimundo na Casa Pio. Grande cidadão, Raimundo. É isso aí. A mais pessoa na Casa Pio, viu? E a opinião de uma pessoa, de um artista como o Jorge Bari, né? Numa obra do Matheus, é um seno de qualidade no trabalho dele. Pra mim, é. É muito importante. É muito importante. Valeu demais, né? É. Né, Matheus? Olhando pra cá, dê boa noite às pessoas. Boa noite, pessoal. Tudo de bom, né? Obrigado. É isso aí. Vou encerrar aqui, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.